Olá pessoal, mais um caos da nossa gente mineira. Desta vez, contaremos a história de Dona Jandira e a procissão dos mortos. A Radiante Recreio apresenta Causos de Nossa Gente Mineira, texto de Aníbal de Freitas, com a narração de Anne Lowe's. De como a Dona Jandira viu uma procissão dos mortos passando em frente à sua casa, num pequeno lugarejo onde morava, em plena madrugada do final do século XIX. No final do século XIX, numa pequena localidade, perdida neste imenso Brasil, aconteceu um caso bastante fantasmagórico, a procissão dos mortos. Vamos a ele! Dona Jandira, uma senhora já idosa, gostava muito de ficar na janela de sua casa, tomando conta da vida de todo mundo até altas horas da noite. No lugarejo onde morava, era costume as pessoas se recolherem a partir das dez horas da noite, deixando as ruas totalmente desertas. Sendo assim, a Dona Jandira não respeitava as pessoas e nem o costume e ficava no seu posto até o início da madrugada, ignorando as advertências das pessoas de que ela corria um grande perigo. A rua da Dona Jandira era comprida e nela havia algumas casas, a igreja e o cemitério. Então, certa noite, sem luar, entrando à madrugada, esta senhora, muito curiosa e bisbilhoteira da vida alheia, viu uma estranha e silenciosa procissão, com velas acesas, se descortinando à sua frente. E meio assustada, ela estranhou o horário do cortejo e o silêncio dos sinos da igreja, mas mesmo assim continuou observando o evento inesperado, notando que as vestes daquelas pessoas estranhas eram pretas, envolvendo todo o corpo e ostentando um capuz que cobria toda a cabeça, não dando assim para identificar ninguém. Era uma madrugada de puro breu. De repente, ela viu um vulto se deslocando da estranha procissão, vindo em sua direção, sem deixar ver o rosto, e se aproximando dela, lhe entregou um objeto que parecia ser uma vela apagada. — Guarde isto, não conte nada para ninguém o que você está vendo, porque amanhã, neste exato momento, voltarei para pegá-lo. E deste modo, se misturou rapidamente aos demais passantes. Apesar de intrometida, Dona Jandira era corajosa. Todavia, ficou bastante assustada, fechou a janela, colocou a coisa que recebeu da enigmática entidade sobre a cômoda e, cansada, pegou-o no sono. No dia seguinte, ela achou que tudo não passava de um pesadelo. No entanto, foi até a cômoda para averiguar e viu um osso humano, no lugar do que lhe parecia ser uma vela. Já com o horror estampado na sua face, a idosa lembrou que o homem esquisito iria voltar e, deste modo, pegou o terço e começou a rezar freneticamente, passando o dia todo sem comer, sem beber e, apesar de corajosa, tremia dos pés à cabeça. E assim ficou até o momento da hora sinistra, quando ouviu três batidas na sua porta. Completamente desnorteada, sem saber o que poderia acontecer com ela, abriu abruptamente a porta e, rapidamente, entregou o osso ao visitante macabro, que, ao pegá-lo num passe de mágica, se transformou em uma vela acesa, clareando, assim, o seu rosto cadavérico, que, desta forma horrível, a aconselhou. Isto é para você aprender a não falar mal dos outros, perturbando a paz até dos mortos. E tem mais, agora você está na obrigação de contar esta história, como exemplo para toda a gente deste povoado. Após dizer isto, com muita ênfase, o misterioso ser sumiu na intensa escuridão. A Radiante Recreio apresentou Causas de Nossa Gente Mineira, texto de Aníbal de Freitas, com a narração de Annie Lowe's. A Radiante Recreio apresentou Causas de Nossa Gente Mineira, texto de Aníbal de Freitas. A Radiante Recreio apresentou Causas de Nossa Gente Mineira, texto de Aníbal de Freitas.